E hoje é o último dia do primeiro Seminário Nacional sobre a efetividade da execução trabalhista no Tribunal Superior do Trabalho. Uma boa notícia é que o último, no último ano, aumentou o índice de recuperação de créditos das empresas que não pagavam os direitos dos trabalhadores garantidos pela Justiça. Os palestrantes do último dia de seminário, que teve como mediadores os ministros Alexandre Agra Belmonte e João Oreste Dallazen, falaram sobre as atitudes das empresas para ocultar o patrimônio na tentativa de evitar a execução trabalhista. De acordo com o subprocurador-geral do Banco Central, desde março de 2014, o índice de recuperação de créditos em dívida ativa tem aumentado. Em um ano, passou de 1,7% para 2,1%. O desafio é quebrar o sigilo bancário na ocorrência de ilícitos criminais para que se tenha acesso a essas informações ativas e passivas e, portanto, se possa recuperar esses ativos investidos no exterior. Já o coordenador-geral de pesquisa e investigação da Secretaria da Receita Federal, ressaltou a importância de combater o esquema de lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial para evitar danos ao planejamento tributário. Nós temos grandes devedores do tema trabalhista, da questão trabalhista, que se utilizam da blindagem patrimonial para fugir do pagamento e da responsabilidade dessas dívidas, muitas vezes de forma ilícita. O seminário foi encerrado com um debate sobre os avanços e potencial para o incremento da tutela jurisdicional no processo trabalhista. A justiça do trabalho e até a justiça comum e até o Banco Central e até a Receita Federal podem atuar de forma a identificar os casos em que isso acontece. No caso, o trabalhista vai ser diante dos processos em curso, desvendando então esses bens para poder ultrapassar ou superar essas técnicas de blindagem e, neste caso, fazer com que a execução trabalhista se concretize.